Pessoal, bom dia! Esse é o canal Somatize, aqui é a professora Edna e venho com mais uma questão bem fácil do Colune aí pra vocês, pra ajudar quem vai fazer a prova pro ensino médio e lá na UFV. Bom, sabendo que uma questão... nada a ver. Ao resolver uma questão de um concurso, Juracélio encontrou como solução a fração 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Sabendo que ele executou todas as operações corretas, racionalizou o denominador e simplificou o máximo possível, a resposta que ele chegou foi, olha que questão fácil, ele só quer que você racionalize isso daqui. Tem coisa mais fácil que isso aí? Não tem. Racionalizar, quando eu tenho uma expressão... opa, aqui é 3. Uma expressão no denominador, vou ver aqui embaixo de novo. Quando eu tenho uma expressão no denominador com um sinal de menos, a única coisa que eu tenho que fazer é multiplicar pela mesma expressão, porém com sinal contrário. Então, raiz de 3 mais raiz de 2. Certo? Aqui, ó. Vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma expressão que está no denominador. Sempre o que eu faço em cima eu faço embaixo, senão eu vou alterar a fração, tá? Essa é a ideia de racionalizar. E aí, coloco a mesma expressão com o sinal ao contrário. Bom, em cima, 1 vezes raiz de 3 mais raiz de 2 vai dar raiz de 3 mais raiz de 2, certo? Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, em cima não vai alterar nada. Raiz de 3 mais raiz de 2. Embaixo, nós vamos ter raiz de 3 vezes raiz de 3, isso é raiz de 3 vezes 3, 9. Depois, posso pensar aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 2, isso é mais com mais, mais. Raiz de 2 vezes 3, 6. Depois, menos raiz de 2 vezes raiz de 3, isso é menos raiz de 2 vezes 3, 6. Depois, menos raiz de 2 vezes mais raiz de 2, menos raiz de 2 vezes 2, 4. No meio, aqui, ó, ficou raiz de 6 menos raiz de 6. Números opostos que eu vou cancelar. Eu sempre faço isso, tá? Aqui, na prática, eu já podia ter ido de cara. Raiz de 3 vezes raiz de 3 e raiz de 2 vezes raiz de 2. Porque o do meio sempre vai cancelar, mas enfim. Então, ficou aí em cima. Raiz de 3 mais raiz de 2. E no denominador, raiz quadrada de 9, que é 3, menos raiz quadrada de 4, que é 2. Então, ficou raiz de 3 mais raiz de 2, sobre 3 menos 2, 1. E esse 1 embaixo, não há necessidade de escrever, né? Então, resposta final, raiz de 3 mais raiz de 2, letra D, foi a resposta que o Juracélio encontrou pra essa questão. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Já sabem, né? Dúvidas, críticas, sugestões, coloquem aqui nos comentários. Ou pode escrever pra mim no dúvidas, somatize, arroba gmail, ponto com. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.